Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês minhas considerações sobre esses dois primers Esse aqui é da Natura, Blur Me e o Skin Perfect da Eudora Esse aqui é recém-lançado, esse aqui é mais antigo inclusive ele mudou de embalagem aí na atual revista A embalagem tá um pouquinho diferente, tem outras versões também Vamos ver o que diz aqui no catálogo Esse catálogo é da Eudora O catálogo que fala sobre o lançamento desse primer No primer da Eudora Fala assim Que ele tem efeito mate Ultramatificante e efeito blu A veludar Ele vem nessa versão aqui de 35ml E o valor dele é R$64,99 Embalagem meio bonita, né? Chique pra você colocar assim na sua penteadeira Já o da Natura Na versão anterior Essa aqui é a revista de 2019 Revista velha Diz aqui Esse Que ele tem pele É o blur efeito instantâneo Uniformiza o tom da pele Tira o brilho Disfarça poros e sinais da pele Esqueci de comentar que esse aqui possui ainda ácido hialurônico na sua composição E tem efeito antipoluição Tá? E esse aqui é apenas um efeito blur Pra disfarçar linhas e poros Os homens fazem Essa Tem essa função de disfarçar linhas e poros E no blur No blur da Atual Peraí Tem um outro blur Que mudou a embalagem A embalagem dele Agora com essa topinha Preta Dá pra ver aí Função dele é Sua fórmula veludada Forma um filme sobre a pele Uniformizando a textura Disfarçando poros e sinais Prolonga a duração da maquiagem Produto vegano Então eu acho que foi por isso O produto agora é vegano Mudou a embalagem Então todo produto da Natura Que a Natura coloca um rótulo lá Como vegano Ela muda a embalagem Tá? Então vamos testar? Vamos testar isso aqui Só queria meu espelho Que eu queria meu espelho De zoom De master Eu vou passar desse lado de cá Do meu lado esquerdo O blur da Natura Vou até aumentar aqui a luz Isso Tá vendo? Minha pele tá meio colentinha Por causa do pônico Deixa eu aumentar mais um pouquinho Isso Vou passar do lado de cá O meu lado esquerdo da Natura Blur Me O atual Prime Blur Tá? Que mudou a embalagem Mas a fórmula continua a mesma Pelo menos eu não obtive aí Ah, gente Eu mostrei a textura, né? Que blogueira sou eu? Textura dele É essa aqui A textura dele é de um serumzinho Mas Tá vendo? Bem grossinho Descorre E Não precisa de muito Tá? Ó E você passa assim Ó Acho que vai dar pra vocês verem Que tá dando uma matificada na pele Olha Olha o quanto que deixa mate Tá vendo aí? Bacana Esse efeito aqui é instantâneo Instantâneo E essa textura grossinha dele Eu gosto muito Muito mesmo Ó Aí eu costumo passar aqui nessa região E na testa E ele pode ser reaplicado aí ao longo do dia Tá? Ele disfarça Ele preenche linhas Eu tenho uma Uma Linha aqui de expressão Não sei Eu acho que ele disfarça até essas linhas Deixa um toque aveludado O sensorial dele é de Siliconado E é gostoso Tá? Gosto muito Esse aqui é na versão de 30ml Agora desse lado de cá Nós vamos aplicar O da Dona e o Dora Eu vou aplicar aqui direto na pele Ele tem uma textura de siliconado também E ele é transparentezinho Mais transparente que o da Natura Ele não é tão denso quanto o da Natura O da Natura é mais denso Olha Na testa O som também é dar efeito blur E matificar a pele Para encher linhas, rubas E disfarçar, né? Ainda mais que ele tem esse efeito Quando tem ácido hialurônico na forma E colágeno Então é Hidratar também a pele, né? Só que eu sinto a minha pele Bastante banhada, sabe? Uma sensação Não é só de silicone, não Parece que é oleoso Mas depois a pele absorve E eu não sinto óleo Não sinto Eu sinto a pele macia Mas Não oleosa Mas Assim que você passa Eu não percebo logo Quando eu passeio O da Natura Eu não sinto logo O efeito mate Entendeu? Quando ele secar Ele vai ficar um pouco Mais modificado Mas eu não acho Que ele fique tão Eu não entendo Esse efeito O efeito mate melhor Quem me dá É o blur Da Natura Entendeu? E aí? Qual que você prefere Sem mole? Qual que você compraria novamente? Inclusive esse aqui Tô no meu segundo frasco Tá cheio ainda O outro ainda não terminou Mas eu peguei Pra fazer só a demonstração Pra vocês Esse da Natura Ele custa R$65,90 Hoje atualmente Mas né Quando era nessa versão aqui O valor dele era R$71,90 Então ele barateou Não sei porquê Qual desses que eu compraria Quando o meu acabasse? Eu continuaria Permaneceria usando o da Natura Que eu gostei Principalmente da consistência dele Que é bem grossinho Ó Eu sinto aqui agora Praticamente que ele Tá seco Deixa eu dar o zoom aqui Se eu consigo Olha Olha a diferença Você sente Você percebe a diferença Na testa Tá vendo que tem um glowzinho ainda Do outro Demora a secar O da Natura Tá Isso aqui você pode reaplicar Durante o dia Homens também pode usar Tá Disfarçar poros Controlar um pouco Da oleosidade E fazer durar Sua maquiagem Ao longo do dia Então é isso Tá Essas são as minhas Considerações Sobre o produto Eu gosto de usar Um primer Gosto de usar Um primer na maquiagem É o primeiro item Da maquiagem Porém Porém eu não gosto De ficar reaplicando Nada não Entendeu E outra coisa Ele não Deixou minha pele oleosa Nenhum dos dois Deixou minha pele oleosa Já testei E eu gosto muito E do efeito Que eles dão Para a duração Mesmo da maquiagem E dar esse efeito Blur E eu às vezes Eu termino Desucuro Sem maquiagem Alguma Tá bom É isso Eu espero que você tenha gostado Da minha demonstração Desses produtinhos Que estão aí no mercado E caso você esteja Interessada em adquirir Esse produto Um desses produtos Você pode contactar Aqui a consultora De beleza O número dela Eu vou deixar na descrição Desse vídeo E essa consultora Sou eu Tá bom Um grande beijo Fique na paz E até o próximo Tchau, tchau